Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre o Transfer Light, pra que você possa estampar uma camiseta 100% algodão. Não tem nada a ver com sublimação, porque sublimação nós utilizamos tinta sublimática, né? E tinta sublimática não pega em algodão. Descarta essa possibilidade. No momento, em 2017, não se sublima algodão, pessoal. Coloca bem isso na sua cabeça, tá certo? Não tem solução mágica pra que você possa usar um papel resinado com tinta sublimática e aí você sublimar o algodão. Descarta essa possibilidade. E aí, o que você pode fazer pra que você possa estampar, por exemplo, um algodão de cores claras? Como esse aqui, ó. Um branquinho ou tons pastéis. Você vai utilizar o Transfer Light com tinta pigmentada. Aí você tem que ter uma outra impressora. Vamos supor, você tem uma impressora com tinta sublimática, que você vai utilizar o seu papel resinado. E aí, se você quer estampar, não é sublimar o algodão, estampar, você precisa do Transfer Light com tinta pigmentada e uma outra impressora, tá certo? São coisas totalmente distintas. E aí, você vai ter um resultado satisfatório no primeiro impacto. Você estampou a camiseta, ela fica muito bonita. O problema é quando você manda lavar. E aí, vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Que eu tô mostrando aí no vídeo agora pra vocês. Dá uma olhada nessa imagem. Vai craquelar tudinho. Infelizmente, vai acontecer isso. No máximo, aí, duas, três lavagens. Essa aqui já foi na primeira lavagem, que eu mostrei aí pra vocês no vídeo. Já na primeira lavagem craquelou. Então, isso aqui é uma solução. Se você quiser estampar com tinta pigmentada e o Transfer Light, beleza? Transfer Light. E aí, você dá a opção para o seu cliente. Se ele tá fazendo algum evento, né? E aí, fica como aquela opção, como um produto, digamos assim, pra brinde, né? Vai fazer um evento, vai usar só uma vez. Se a pessoa, se o seu cliente quer, na realidade, uma camiseta 100% algodão, vai ser essa a solução. Tá certo? O Transfer Light, você tem outras aplicações que você pode fazer. E isso aí, a gente ensina no nosso curso online. E até mesmo no curso presencial. Tá certo? Eu sempre costumo bater na tecla aqui. Primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Invista em conhecimento. Nós temos o curso online. É só você acessar aí comunidadeweb.com.br pra que você possa conhecer o meu trabalho mais profundamente, pra que eu possa passar o conhecimento pra vocês, tá certo? No curso online, pra você ter ideia, tem mais de 10 videoaulas somente falando sobre Transfer Light e o Transfer Dark também, que serve pra camiseta escura. Eu até tenho aqui um exemplo pra mostrar pra vocês, tá? Que a gente mostra no curso online. São mais de 10 aulas. E aí você pode estampar um algodão, ok? Isso aqui é como se fosse uma camiseta, aqui é 100% algodão. E aqui a gente está utilizando o Transfer Dark, ok? Então, no curso online a gente tem todas essas possibilidades, mostrando passo a passo, explicando também a diferença entre os Transfer Darks, né? Porque tem vários no mercado, mostro qual que eu acho mais interessante. o recorte dele na plotter, ok? Se fica bacana ou não. Então, tem vários transfers no mercado, assim como o Transfer Light. Existem vários Transfer Darks pra tecido escuro, onde você vai fazer o recorte e fica péssimo. Não dá pra gente recortar numa plotter, por exemplo, com uma Silhouette, ou uma plotter profissional, ou uma Eclipse Zix, ou uma Cricut. Não importa o modelo, você tem que saber escolher corretamente o seu Transfer Dark, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, caso você tenha caído de paraquedas aqui através de uma busca no YouTube ou no Facebook. Se inscreva em nosso canal pra que você possa ter as novidades em primeira mão, beleza? Muito obrigado pela sua atenção.